Música Calma, é a quando hora? Meu amor, eu tava dormindo aqui nesse meio, todo tempo aqui A Luciana falou que você tava aqui, meu amor A Luciana falou que você tava aqui Ai meu Deus A gente falou que tem gente que encontrar Victor, obrigado por ser ligado no meu telefone Meu Deus do céu Minha menina Ai meu Deus, tá com a coleira, né? Cadê? Não tem um negocinho mais Caiu Minha menina, onde você tava? Ai, é ela, amor Achei, ela não acredita Obrigada, meu pai do céu Oh meu Deus, não dá Obrigada, meu pai Ai meu Deus Obrigada, obrigada, meu Deus Obrigada, obrigada Obrigada Reinaldo, você acreditava nisso? Acreditava Acreditava, sempre acreditava Tá muito magra Espera aí que eu já vou Acho que ela perdeu uns quilos Cadê o rapazinho Fátima? Coisa linda, né? Foi uma de picante Reinaldo, como é que foi isso? Me conta Minha mãe, minha mãe, a Fátima e a Marcia Que ligaram pra elas Aí a gente foi Quando chegou lá A gente caminhou, foi pra lá Aí quando saltou É a mocinha de boca Papai tá chorando Papai tá chorando Minha preta já tá magrinha, meu Deus Mas tá viva, né mulher? Graças a Deus, meu filho A gente tava chorando assim Quem é, pai? Quem é, papai? Quem é? É assim mesmo Isso é carinho, viu? Isso é carinho, meu Deus Gente, meu pai Cadê a menininha de vovô? Cadê a mocinha de vovô? Oi, boa que arranjou a menininha Vó gritou Vó gritou Oi, boa, minha filha Que achou minha filha Me rasguei todinha, mas